Ficou feio? Ficou feio? Os outros podiam dizer que teve a ajuda Isso, foi Tá gostando? Mas é pra gostar Vou mostrar o placar Olha aí galera, mais um, se tiver o placar repetido Não é o mesmo jogo, repetimos alguns jogos Vou mostrar o placar que você tá tirando muito rápido Viu? 3x1 agora Valeu